Salve galera, bem-vindo a Eliane Sibiri. Hoje vou mostrar pra vocês como fazer um penteado simples e rápido, tá bom? Aliás, não é tão simples, mas eu vou ensinar passo a passo e acaba ficando bonito esse penteado que dá pra você fazer no seu pet aí, numa banhitosa, pra ficar diferente dos lacinhos do dia a dia, de dois, três lacinhos ou um lacinho na teta, tá bom? Então, compartilhe, ative o sininho pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e poder indicar mais vídeo meu pra vocês, tá bom? Continue com a gente aqui, beleza? Sou aqui com a Mel, com essa moçona linda, que futuramente vai emprestar sua pelagem pra gente poder iniciar um curso aí, que logo vou divulgar a data, tudo certinho, pra vocês aí, tá bom? E hoje ela vai fornecer essa pelagem da cabeça, tá bom? Pra fazer os lacinhos aí, fazer o penteado legal pra vocês. Né, meu? Lembrando aí que ela é da almoça que trabalha aqui mesmo no pet, e eu vou lá ter emprestado pra gente, tá bom? Chega aí. Né, bebê? Então, galera, aqui eu já fiz o procedimento da tosse higiênica, tá? Ó, primeiramente, ó, o penteado, ó, do canto do olho, ó, ó, aqui, ó, pegou do canto do olho, certo? Aqui é o final do olho, dois dedos daqui, ó, pra cá, e a mesma coisa, ó, do canto do olho, dois dedos pra trás, Aí você separa aqui, ó, o dedinho, não é pra puxar muito. Pegou daqui, ó, você vem aqui com dois dedos, ó, pegou, certo? Aí você precisa ter uma liguinha dessa, ou aquela liguinha preta de fazer tranças no cabelo, tá bom? Vou dobrinha, suavemente aqui, ó. Uma, duas. Ó, fez duas. Puxa suavemente aqui no meio, ó, puxou? Ó. Pode ficar aqui, não vai ficar amarrado? Ó, lembrou, né? Ó, aqui no meio, aqui, ó, certinho, do canto do olho, do canto do olho, você puxou. Fez a mecha, pegou a liguinha, deu duas braçadinhas aqui, ó, aí fez o coque, certo? Aí você fez aqui, certo? Colocou a liga aqui, né? Colocou a liga, Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai precisar da pinça, certo? Ó, com a pinça fechada, você vai passar aqui atrás. Ó, por trás aqui, ó, tá vendo? Por trás. Ó, você colocou. Colocou, certo? Ó, passou. Passou? Você vai pegar aqui a pontinha aqui, ó. Você dobra aqui a pontinha, ó, final, ó. Agora abre a pinça, colocou dentro da boca da pinça, ó. Ó, agora você vai puxar, ó. Ó. Tudo suavemente. Nada de movimento suave. Puxou? Olha só. Ó, que lindo que ficou, certo? Ah, mas assim ainda tá meio feio, ó, pechada. Ah, tá. Agora você vai vir com o laço. Tá vendo o laço? Agora você vai pegar a amarração. Você vai pegar aqui a amarração aqui, ó. Vai colocar por cima da liguinha. Ó. Dá duas dobras. Certo? Pronto. Agora pode entrar. Isso. Aí ficou... Aí você deu as duas dobras, certo? Agora você vai vir com a tesoura e vai cortar a primeira liguinha que você deixou. Ó. Tanto cuidado do mundo, aí você corta a sua liguinha. A primeira vez que você deixou. Ó. Aí tira ela. Aí ficou o laço no lugar. Bonitinho. Ó. Ficou aquele penteado. Aquele penteado bonitinho. Ficou. Ah, mas ainda tá simples ainda aí, ó. Eu quero mais. Ah, você quer mais? Então, ó. Você vai vir agora aqui no meio. Tá vendo aqui, ó. Vai vir aqui no meio. Ó. Vai separar. Separou, ó. Separou? Agora você vai puxar um pra esquerda. Ó. 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 Você separou aqui no meio. O rabinho que ficou do laço, hein? Separou. Ó. Vai pegar aqui, ó. Atrás, ó. Da ponta do laço. No meio da orelha. Bem perto, ó. Dois dedos da onde ficou o laço no meio da cabeça. Você pega aqui, ó. A mecha. Pega uma poçãozinha boa. Ó. Pega tipo uma quantidade legal, ó. Não pega muito lá embaixo, não. Pega bem próximo. Aí você vai pegar a ponta de cima. E vem com mais um laço. E faz o feiteado. Duas dobras. Arruma. Ó. Duas. Sem puxar forte, tá bom? É tudo suave. Pra ela nem sentir que tava trabalhando quase na cabeça dela. Aí fez uma. Agora, lembra que sobrou mais uma poçãozinha do meio que você dividiu? Vem aqui de novo atrás do que sobrou. Aqui embaixo. Você pega a poçãozinha de novo. Levanta. Junta com aquela que sobrou do meio. Você dividiu uma pra esquerda e pra direita. Aí você vem agora pra esquerda. Pega a poção de baixo, com a esquerda, de cima. E duas dobras de novo. Uma. E duas. Ó. Aí vai ficar assim, certo? Ficou assim? Já são três laços. Ó. Olha de frente. Três laços. E aqui ficou... Três laços. Ah, Elielson. Mas ainda tá simples ainda, Billy. Tá simples ainda. Tá simples? Aí agora você vai fazer a caída bonitinha. Agora você vai vir, ó. Vai descer mais uma aqui pra trás. Descer mais uma aqui pra trás. Ó. Pegou a ponta da que sobrou, ó. Do fio, ó. Da pelagem daquela que foi pra direita. Aí desce mais uma poção agora aqui atrás, ó. Pra finalizar, ó. Ó. Aí você pega outro laço diferente. Pode ser tudo igual. Pode ir mudando a configuração, ó. E joga. Sempre duas braçadas. Uma. Pra não ficar muito apertada. E duas. Aí vem pro lado esquerdo, ó. Mais uma. Pegou a que sobrou... A perninha que sobrou do lado esquerdo. Da segunda laço. Ó. Aí pega embaixo dela. Tem outra poção de pelagem. Chumaço de laço. Você vem, ó. Pega também atrás. Você junta, ó. E pega. Aí vai formar essa... Posição da de baixo com a de cima. Aí vem com outra estrelinha. Outra estrela. Põe. E vai. Ó. Uma. Dobrou uma. Dobrou duas. Passou a braçada. Dobrou uma. Dobrou duas. Passou. Ó. Vocês viram? Começou apenas com um, né? Aqui na frente. Aí agora, ó. Já são um, dois, três e quatro. Ah, ele... Ah, Billy. Mas ele já tá ainda meio estranho, velho. Não tá legal ainda, mano. Ele já dá mais um brilho. Sei lá. Diferenciar mais um pouco. Você vem. Aí você precisa ter um brilho aqui, ó. Você tem um brilho, certo? Você pega simplesmente, ó. Já põe aqui pra não ficar tirando nenhum. E já põe na mão, ó. Gruda tudo. Certo? Grudou? Ó. Você vem aqui, ó. Só arranca, ó. Aí você põe uma aqui na frente. Ó. Ó. Põe uma aqui na frente. Põe na lateralzinha aqui, ó. E põe outra na lateral aqui, ó. Certo? Ó. Nossa, ela traz lá aqui, assim. Nossa, aqui atrás aqui, né? Você tem que ser, né? Isso. Ó. Leva o outro lado aqui. Isso. Você lembra? Começou... Começou com um laço simples. Aí puxei pra esquerda, foi um laço. Puxei pra direita, foi um laço. Puxei de novo pra direita, foi mais um laço. Puxei pra esquerda, mais um laço. Porque a base de tudo foi onde eu fiz aquilo com a pinça lá. Puxei, dei a dobra com a pinça por baixo, beleza? Ah, Bíblia. Ah, Bíblia, lindo. Mas ainda tá simples ainda. Eu quero mais um enfeitezinho, vai. Pro carnaval, pro dia a dia, pra uma festa de algumas horas. Aí você precisa ter, tipo, esses adesivos aqui também, ó. Se você tiver no pet, no bantós, melhor ainda. Tá vendo? Ó, é só que eu completo aqui, ó. Ó, um. O adesivo da... Do Mickey. Ó, de baixo do... Do adesivo brilhante, um. E de baixo do... De trás, uma vez, durante o outro. Olha só, gente, ficou. Ó, ficou a base. Aí puxei a esquerda, puxei a direita. Lá no fundo, lá, puxei mais um, mais um. Mais um, e mais um. Pra fechar. Coloquei os adesivos. Aí o adesivo do Mickey. Do Mickey. Ah, mas eu queria mais um brilho. Ainda tá simples ainda. Aí você pega... E tem que ter agora esse glitter purpurina, né? Que você joga de leve, sem pegar no óleo. Você pega, olha, uma leve porçãozinha dessa. Pequenininha. E protege aqui, ó. Protegeu, ó. De longe, ó. Tchau, tchau, tchau. Pronto, galera. Aí ficou o penteado legalzinho, ó. Olha só. Cadê a boneca? Cadê a boneca? Então é isso, galera. Valeu aí. Lembrando que eu fiz esse penteado aí pra galera que pediu. Que também tá iniciando aí. Que tem pet móvel. Vários outros também aí de pet móvel. Só que faz muito simples. Só que faz muito simples. Não sabe aí por um negócio diferente, tá bom? Valeu. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Vai fazer um negócio diferente aí pra vocês. Valeu. Abraço. Vamos ver lá, Melzinha. Salve, galera. E bem-vindo aí ao Subir. E aí. Como todos estão pedindo... Isso aí valeu a todos que estão compartilhando aí o vídeo.